Ele está aqui, alinhando o teu querer Está aqui, mesmo que eu não possa ver Posso sentir, posso ouvir O sopro do Espírito Alinhando os nossos corações Tua voz com meu arro Me dizendo quem eu sou Enquanto te adoro Derramando aos teus pés O teu Santo Espírito Me revela quem tu és Ele é Tu és o Cristo O Filho do Espírito E eu sou teu Tu és o Cristo O Filho do Espírito E eu sou teu Tu és o Criador O Dom de tudo O Príncipe da Paz E eu sou teu Eu reconheço quem tu és Reconheço quem eu sou em ti Eu reconheço quem tu és Reconheço quem eu sou Reconheço quem eu sou Legenda Adriana Zanotto